Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Pra você que não me conhece, eu sou o Guilherme. O vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar fazendo um arranjo pra mesa de bolo. Aqui eu tenho diversas variedades de flores e o material vai estar na descrição do vídeo. Eu não vou estar falando todos porque o vídeo vai ser meio longo, mas vai estar certinho na descrição do vídeo. À medida que eu for utilizando, vai estar nomeado material por material na descrição. Então é fácil pra você ver qual flor que é, tá bom? E antes de começar esse vídeo, esse vídeo está sendo patrocinado pela Floricultura Cidade Jardim. Vai estar aí abaixo na descrição do vídeo também o número e vai estar aparecendo na tela do vídeo. É o número do Everton, você pode estar ligando pra ele e estar fazendo um orçamento de flor ou descobrindo valores de flores que você deseja. Então vamos lá. Primeiro eu vou estar começando com a rosa com o Walter. Eu vou estar falando os nomes também, você pode estar pegando nos nomes. Mas a quantidade você pode estar pegando certinho na descrição do vídeo. Pra fazer esse arranjo, a gente utiliza métodos para chegar ao formato que a gente deseja. Então aqui pra gente chegar no formato que eu quero desse arranjo, o que que eu faço? Eu faço pontos com as flores. Vou fazer uma cruz aqui nele. A gente já falou muito sobre isso nos vídeos antigos, mas eu sei que quando tem muitas pessoas novas, eu vou estar reprisando aí essa questão aqui de fazer uma topiada. Primeiramente, você vai formatar ele já do jeito que é pra ser o seu arranjo. Ó, formatei. Esse aqui vai ser o nosso arranjo. Agora vou pro outro lado. Esse arranjo aqui vai ser mais, vou priorizar mais a frente dele. Por ser o arranjo da mesa do bolo, você pode deixar suas flores mais de uma frente só pra que a mesa do bolo é vista mais da frente, né? Então, aí agora eu vou preencher no meio do arranjo. Deixando ele na mesma, sempre na mesma altura. Então se eu ver ele aqui, ele tá na... Vou mostrar pra vocês de lado. Se você pegar ele aqui, ó, ele tá na mesma, sempre na mesma simetria as flores. E aí depois vocês só vêm preenchendo, seguindo sempre a mesma altura. Esse lado de cá aqui foi a primeira parte, vai ser a frente dele. E aí depois eu vou preencher. Sempre que você vai colocar a flor, você vai ir colocando ela no lugar que tá vaga. Tenta sempre deixar com que as flores não fiquem uma encostada na outra assim. Deixa ela mais preenchendo as vagas. Vagas maiores e aí você vai diminuindo. Agora, se você reparar ele de lado, você pode ver que as flores já tá do jeito que eu falei pra vocês. Tá na mesma altura. Esse aqui quebrou. Esse lado aqui eu vou preencher mais que o outro, como eu falei pra vocês. Que a frente dele, você prioriza mais. Pois a maioria das mesas também, os noivos gostam de tirar a foto na frente da mesa. Então, fica bem melhor pra você tá fazendo esse tipo de arranjo, mais ele mais sua frente. Que a foto vai ser tirada mais da frente dele. Que a foto vai ser tirada mais que eu vou fazer. Tchau. Se inscreva no canal. E agora eu vou estar colocando a astromélia. Aqui todo o processo vai ser o mesmo. Sempre a maior parte das flores eu vou colocá-la mais na frente. A astromélia também eu coloco pouca coisa maior do que a roda. Também ela é da mesma forma. Eu vou colocar agora ela já nos intervalos vagos que ficou entre as rodas. E agora eu vou colocar a roda. E agora eu vou colocar a roda. Sempre eu começo pela frente que eu determinei. A rosa spray é uma flor mais delicada. Então a gente sempre deixa ela bem mais solta do que as outras. E agora eu vou colocar a roda. O que eu vou colocar? Agora vamos lá. O que é? Não. Vamos lá. Atenção Atenção E agora, vou vir com a minha cravinha, ela também vou estar soltando da mesma forma. E agora, o próximo passo, sempre é você preencher a... Onde você está vendo que ficou vago o seu arranjo, vai ser preenchendo os buracos, os outros buracos que ficou, distribuindo ele. Onde você está? Onde você está? E agora, o restante que eu tenho como são as flores principais que eu deixei, eu vou estar priorizando agora só mais a frente mesmo. Vou colocar ela no fundo não. Vou priorizar as laterais e a frente. Vamos lá. E aí Atenção a nossa hortência agora, quando ela está curta ela não vai dar para colocar muito em cima. E por último as nossas orquídeas, temos aqui orquídeas de várias cores, a gente está reaproveitando ela, utilizamos no buquê da lua, que o Álvaro fez no outro vídeo. Se você não assistiu ainda, vá lá conferir, aqui já está no tamanho já, cortado então, vou tentar soltar ela o máximo possível. Quando você for colocar ela, você tenta colocar ela do jeito que a flor dela vai ficar para frente. Você tenta localizar ela com que a flor seja vista de frente. Eu já quero ver também o que vai dar a mania. Você tem que ver o que ela vai dar a mania com que a flor já está escutando e o que vai sair com ela. Vamos nós fazer a menina. Eu vou fazer uma menina que eu vou fazer uma menina que eu vou fazer. Você também, sempre que você for fazer o seu arranjo, aí quando vocês for espetar, vocês podem estar abrindo a sua flor com a outra mão, pra você não estar quebrando as flores que você já colocou, pra estar encaixando as outras flores também. Isso que eu vou colocar mais embaixo. Bom galera, assim ficou o nosso arranjo, espero que você esteja gostado, comenta aí abaixo o que você achou, beleza? Valeu, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri